Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, tô de volta aqui e vim gravar um vídeo especial, que é um vídeo de aquisição também, tá? E esse vídeo é uma aquisição que faz muito tempo que eu ia fazer no meu canal. Eu consegui faz um mês, mais ou menos, e vim trazer pra vocês que é um item que eu queria desde moleque ter. Eu acabei adquirindo um modelo dele slim, mas eu queria ter o fat. Ele tá com alguns probleminhas aqui, eu vou mostrar pra vocês e vou trazer a solução num próximo vídeo, tá? Vou pedir pra você se inscrever no canal se você não for inscrito, compartilhar o vídeo com os amigos e deixar aquele comentário e aquele like. Vamos lá então, pessoal! Então, galerinha, eu tô aqui, cabelo cortado, barba feita, tentei dar uma limpada no visual aqui. E eu queria mostrar pra vocês as aquisições, queria agradecer a todo mundo que é inscrito no canal. É, nós estamos chegando a mil inscritos, quero pedir pra você se inscrever e vai ter um sorteio especial no canal quando chegar a mil inscritos, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar pra vocês o item, o primeiro item é esse aqui, ó. Esse é um Playstation 2 prata. Olha só. Ele é uma versão diferente, né? Ele tem alguns risquinhos aqui, ele está com a carcaça muito boa, porém, o leitor não está funcionando. Então, esse aqui é um console que eu preciso comprar um leitor e substituir. Só que ele é um console que tá muito bom. O pessoal vem falando que eu tô mostrando um pouco o console no vídeo, né? Então, tá aí o console. Tá um console bem bacana. Passar manutenção, né? Então, esse é um console que vai ter que passar pra manutenção. Deixa eu pôr no cantinho aqui. Agora, esse é o console que eu sempre quis ter, que é o Playstation 2 Fet. Esse Playstation 2 aqui, pessoal, eu tive o meu primeiro contato há muito tempo atrás na casa do meu amigo Rafael, lá em Leme. Tá? Ele tinha um desse. E eu fui adquirir só o Slim posterior, lá em 2007, 2008, tá, pessoal? Sempre quis ter. O que acontece com esse console? O leitor não está funcionando igual aquele, tá? Eu já adquiri um leitor, tá pra chegar por esses dias, que é um leitor, comprei no AliExpress. Não sei se vai ser igual ao original. Apesar que dizem que tem alguns leitores lá que são originais. Não tenho certeza desse detalhe, tá, pessoal? Eu vi no canal do Mão da Luva, ele pôno, ficou bom, e eu acabei comprando também. Qual foi a diferença de preço? No Brasil, o leitor, igual a esse, 400C, eu achei por R$90, R$80. No AliExpress, comprei o mesmo leitor por R$22, com o frete incluso, né? Porém, demora um pouquinho mais pra chegar, mas vamos testar. Chegando, já faço o vídeo pra vocês, tá, pessoal? Ele tá faltando aqui o logo do Playstation aqui na frente, vocês conseguem ver na câmera. Eu já consegui o logo, tá? Um amigo mineiro me deu o logo. Então, eu vou pôr o logo com vocês aqui na frente também. E acho que é só isso. Tá precisando. Tá um console muito bom, tá com todos os parafusinhos. Essa é a versão, pessoal. Deixa eu ver pra vocês qual que é o número da versão. É a versão 5.001, tá? 110. Feito na China. Ele já era destinado ao mercado americano, tá, pessoal? Muito bonito, tá? E esse, por uma curiosidade, já foi aberto, já abri pra mexer. Os botões do Power, do Reset, não é por Flat, tá, pessoal? É na própria carcaça. O dia que for trocar o leitor, vocês vão ver. É bem diferente. É um console que tá bonitão, tá? Então, eu vou trazer ele à vida, fazer parte da coleção. Pessoal, também tô trocando o PlayStation 3, aquele com o problema do... Os laranja, né? Com o Gambia Hero, né? Com o Alisson. Tô trocando por dois jogos aí. Mais uma coisinha que vai mandar um presentinho pra mim. Tô enviando pra ele, acredito, essa semana pra São Paulo. Quero agradecer ele pela oportunidade de fazer negócio com ele, que é um cara que eu gosto muito. Também quero falar que eu vou fazer uma participação especial no canal do Luciano, do Dinossauro Games, tá, pessoal? Então, eu acredito que... Semana que vem, ou na outra, eu irei a participação no canal dele. Quero agradecer também a oportunidade do Luciano por aparecer no seu canal. E quero desejar a vocês um muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Assistir até aqui, né, pessoal? É importante assistir o vídeo todo, se for possível. Queria pedir pra vocês deixar o like, que é muito importante pro canal ter mais visualizações. Pessoal, vê o canal. Pra agradecer a você mesmo. Se você deixar aquele comentário, que eu adoro responder comentários. Pode ver que eu sempre respondo todos os comentários. Quero pedir pra você compartilhar o vídeo com os amigos. E, pessoal, é só isso. Muito obrigado mesmo. Um abração e... Falou! Tchau! 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 Tchau!